A ventania anunciou o temporal que vinha pela frente. A cidade ficou coberta por uma nuvem de poeira. Até que a chuva não foi forte, mas o vento chegou a 40 km por hora. Resultado, árvores caídas em várias regiões da cidade. Essa daqui caiu em cima de um carro, no setor Maria Dilce. Uma bloqueou o anel interno da Praça Cívica, no centro da cidade. Essa outra interditou parcialmente a Avenida Portugal, no setor oeste. Por conta da árvore que caiu e bloqueou totalmente esse lado da Avenida Portugal, no sentido do setor oeste, a Secretaria Municipal de Trânsito teve que interditar totalmente essa faixa. E a consequência, olha só, o trânsito nesse horário, aqui na região, que já é bastante tumultuado, ficou pior ainda. Aí não tem jeito. Haja paciência na volta pra casa, depois de mais um dia de trabalho. É um caos no trânsito geral, aqui. Choveu aqui, o trânsito fica terço mesmo, não tem jeito não. Na Vila Nova, uma árvore caiu no meio da rua e atingiu em cheio dois carros. Já essa outra foi arrancada pela raiz e caiu em cima de dois veículos que estavam estacionados. As raízes já estavam bastante comprometidas, né? Se tratar de uma árvore assim, bem robusta e com a velocidade hoje que com certeza atingiu uma velocidade bem grande e já tinha uma previsão realmente, quando o tempo começou a fechar, de ter essas quedas de árvore, né? Pior pra dona Josi, dona de um dos veículos e da loja, que teve a fachada parcialmente destruída pela árvore. Foi um susto grande, que ninguém tava esperando, né? Começou essa ventania, ventania e caiu, e é prejuízo do carro, prejuízo da fachada. Só. Só.